Carnaval Guanaré na folia com você, nós estamos aqui na feirinha da gente e eu estou aqui exatamente do lado de uma enfermeira que é a Marisa Costa, lá da UBS da Baixinha nós vamos dar dicas pra você que está em casa de como se alimentar e também fazer a hidratação correta nesse período do carnaval as pessoas exageram demais na cerveja como a gente pode aliar e equilibrar, né? Ou seja, esse período de muita ingestão de bebida com a hidratação correta Bom, o ideal é que as pessoas vão consumir a bebida alcoólica, né? Ok, mas aí a gente tem que estar caprichando na hidratação com a água Então é importante que mesmo durante, não é só quando chega em casa mesmo durante a festa, a folia que a pessoa está participando ela dê ali um intervalozinho da bebida alcoólica e faça a ingestão da água Ou água, seja água natural ou água de coco mesmo? Água de coco também e também sucos de fruta, né? Que a pessoa pode estar ingerindo dentro da folia não só quando chega em casa De laranja, o que a gente pode, que sucos, por exemplo? Suco que tiver disponível, isso, de abacaxi, de laranja pode levar uma melancia Tem preferência se é de polpa, se não é? De polpa é melhor? Geralmente de fruta é o mais aconselhável, né? Mas na ausência da fruta, você vai consumir o que está mais disponível ali no momento, né? Água de coco, a água, a água é muito importante Com relação à comida, geralmente a gente perde o horário Perde o horário, você está bebendo aqui, aí vai lembrar de almoçar 3 horas da tarde É recomendável isso aí, não, né? Gente, a gente tem que manter o máximo que a gente puder de um equilíbrio, né? Então, estar na folia, chegou tarde, dormiu tarde e acordou tarde Mas é importante manter as refeições A gente não pode estar trocando refeições por folia A gente tem que estar ali equilibrando, porque senão depois tem as possibilidades Quer dizer, tem que tomar o café, tem que almoçar e tem que jantar Isso, vamos manter o almoço, refeições mais leves, né? Porque nesse período a pessoa vai estar se movimentando e tal Então vamos evitar gorduras, frituras, comidas mais pesadas Ok, muito obrigado Falamos aqui com a enfermeira especialista na área, né? Você que é folião, às vezes não está nem na mínima para essa situação Muito obrigado mais uma vez Carnaval Guanaré na folia com você! E aí